Transcrição e Legendas Pedro Negri Pros meus pecados só mais um Vocês que apontam sem nenhum Senhores do novo tempo Nele vão te encaixar Abre as asas da alma E deixa o calor entrar Acalantam o peito De quem sabe onde está Deixa o pudor morrer E o desplante ecoa Solta o próprio gosto No balancer do baião No pop, shot, funk, rock O mesmo arbítrio de ilusão Por medo da honra O mundo lapidar Calou-se a voz Pra na indecisão morar Senhores do novo tempo Onde devo ficar Mostre as regras do jogo Também quero tentar Acalantam o meu peito Finjo saber onde está O ego poder prover E meu dedo apontar Compre隨atrar E meu dedo Comprebey Compre Vi Howl Compre processor Compre